Terceiro Circuito Sociocultural do Vicariato para Ação Social e Política reúne aproximadamente 12 mil pessoas no Parque das Mangabeiras. Confira na reportagem de Daniele Domingos. A Igreja de Belo Horizonte avaliou como um sucesso a terceira edição do Circuito Sociocultural. 46 estandes, além de apresentações no palco e interações com o público, tentaram mostrar um pouco do universo da arquidiocese, que abrange 270 paróquias em 28 municípios mineiros. O objetivo do Circuito é a gente reunir esse conjunto de informações, esse conjunto de projetos para troca de experiência, para conhecimento, para dar publicidade para isso, para fortalecer essa atuação, para gerar também integração, compreensão, fortalecimento da identidade do trabalho social da arquidiocese e fundamentalmente para a gente se reconhecer enquanto conjunto de trabalho, enquanto coletividade. E é um momento muito rico, onde o Vicariato de Ação Social e Política mostra para a sociedade, mostra para o nosso povo, o que nós viemos realizando, para que realmente o povo possa dar o aval da continuidade daquilo que é proposto a nível das questões sociais, que a diocese entende como também elemento fundamental na evangelização. Belmiro foi o responsável por apresentar o projeto de economia solidária do Vicariato. Ele garante que o Circuito é uma ótima oportunidade para divulgar as ações da igreja. Nós produzimos material de divulgação, as pessoas vêm, pegam o material, leem sobre o trabalho, esse trabalho que nós fazemos de apoio à economia solidária e depois ligam, buscam promover nas suas comunidades essas iniciativas, depois procuram a gente, pedindo para a gente dar um apoio nas comunidades. Cerca de 12 mil pessoas passaram pelo Parque das Mangabeiras nos três dias do evento. Neste ano, o circuito também contou com a participação do Feste Jovem. O encontro, que é promovido pela juventude da região episcopal Nossa Senhora da Piedade, integra os jovens através de atividades culturais e esportivas. Então, por isso que a gente tentou, nesse festival desse ano, trazer o pai e a mãe e fazer um trabalho integrado entre família e jovem.